Fala rapaziada, acabei o campeonato GRID. Não foi fácil, mas consegui. Consegui desbloquear Lendas do GRID. Se vocês quiserem, posso trazer uma série jogando Lendas do GRID. Deixem nos comentários se vocês querem. Bom, esse foi um vídeo só para saber o que vocês querem. O que vocês decidirem está. Bom para mim. Valeu galera, tamo juntos. Tchau. 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 Tchau.